10 mais 10 dividido por 10, essa eu vou fazer na calculadora. 10 mais 10 dividido por 10 é igual a 2? Está errado? Se você não sabe a ordem da expressão numérica, isso aqui não te serve para nada. Sabe por quê? Na expressão numérica eu tenho que começar pela divisão. Então, o que vai ficar? 10 mais 10 dividido por 10 é 1. E 10 mais 1 é igual a 11. Então, gente, vem aprender matemática com amor!